Fala aí galera, estou aqui com o Jusceli aqui, salve Jusceli, estamos aqui na praça do, conhecido mais como Praça Salgada aqui em Baturité, onde vai ter a primeira pista de skate de Baturité, né, com o prefeito Herblimota e a prefeitura de Baturité chegando junto, né, aqui vai ser o espaço, um skateparkzinho, um streetparkzinho bacana, eu já vei aqui o projeto, vou botar o projeto aí pra vocês, dá uma olhada aí. Música Vou mostrar aqui ó, como é que tá ficando a pista de skate aqui, que a prefeitura tá fazendo aqui em Baturité. Mano, vai ser o ponte aqui, viu véi, tá ficando muito, muito da hora mesmo a pista, aí vamos ter, é, as pistas aqui, as, como fosse half-pipezinhas, só que menor, né, mais baixos, aí ele tem um, halfzão, desafio, o Serra tá rapidinho lidando aqui. O que vocês acham? The King of Death ou Breaking Bones? Ah, galera, mas vai ficar da hora a pista, tá ficando muito massa aqui, a gente sempre tá por cima aqui do projeto, né, porque a prefeitura é muito aberta essa questão, quer que fique certinho pra nós, tanto pra gente do BMX com galera do skate, né, então tá tudo sendo pensado aqui pra vocês. Vai ter os cachotinhos aqui, ó, baixinho pro galera do skate, vai ter o alto lá pro BMX, aqui vai ter um corrimão, aqui no centro também vai ter outro corrimão e ali o cachote. Ainda vem as proteções, vem um piso ainda, que tá no piso morto ainda, não tão acertando as medidas ainda, e conforme vai ficando pronto aí eu passo pra vocês aí, galera. Então... Logo menos vamos fazer um campeonatozinho aí, vamos chamar a galera aí... Peraí, já tirou aqui o meu... Ó, logo menos vamos tá fazendo um campeonatozinho aqui, vamos chamar a galera do Maciço, vamos chamar a galera do Portal, toda a região aqui te repróxima, quem quiser participar, a gente vai tá enrolando o campeonato aí. Vem a premiação, né. É isso aí galera, vamos ver aí, né, com patrocinadores, futuros patrocinadores que aqui vai ter um campeonato bravo pra poder inaugurar essa pichinha aqui, velho. Queria agradecer aí também ao Renata da Distúbio que ajudou no projeto também. E é isso aí, né galera. É nóis, valeu. E aí 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 I just need a place when my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got muscle change, I just love the feeling And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times But if anything worth doing is a tough climb Cause I'ma live life, want to fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't buy a knight, I be in my feelings Got the fuck, I feel the blood Coming out from the heathen sky When I don't give up, I got a reason If you wanna go hit, then you know I'm gonna feel I'm gonna burn, burn, burn on me Hope you're ready for a demon